Ah, essas histórias são fantásticas, mas agora nós vamos para Curitiba conversar com esta grande figura de político brasileiro, meu querido amigo Roberto Requião. Roberto, muito bom dia, como é que você está? Está se cuidando, meu amigo? Olá, Mário. Fechado em casa há 90 dias, nesse frio danado da nossa Curitiba. E você, bem por aí? Também estou aqui, eu estou aqui há mais de 100 dias, transmitindo diretamente de minha casa também, trabalhando aí para a gente não parar. Agora, Roberto, me conte aí, como é que você está vendo a situação do Brasil e quais seriam os caminhos? Agora saiu essa ideia aí de uma frente ampla, com vários políticos de segmentos diferentes, partidos diferentes. Eu queria ouvir sua opinião sobre a situação geral do país e os caminhos que a gente pode enfrentar. Eu vejo essa frente ampla, com uma jogada do americano, do Steve Bannon. É uma espécie de sacralização, de perdão dos bandidos da política brasileira, dos responsáveis por isso que nós estamos vivendo. É tão ampla que ela não diz rigorosamente nada, Mário. A favor da democracia. Mas que democracia? Você sabe, Mário, que eu acreditava que nós precisávamos mexer na previdência social e a legislação do trabalho precisava de uma inovação, né? A constante mutação dos fatores de trabalho ao longo do tempo. Mas eles acabaram com tudo, eles tiraram o direito dos trabalhadores. E o que eles querem é manter isso tudo. Então, esta frente não diz nada para a população brasileira. Frente democrática. Eles não gostam do Bolsonaro. Não pelos defeitos do Bolsonaro, no que diz respeito à orientação econômica. Tanto que o Bolsonaro não sabe sentar à mesa. Ele não sabe em que copo se toma um vinho tinto, um vinho branco. Se veste mal, é mal educado. Mas o Bolsonaro acaba sendo um animador de picadeiro, desviando a atenção da população brasileira do que realmente importa. Enquanto o Guedes, com a sua política de suicida liberal, vai destruindo tudo. De janeiro a março desse ano, Mário, nós já tínhamos perdido 1,5% do PIB. E não havia coronavírus. Eles estavam enterrando a política brasileira com erros na condução da economia brutais. O Guedes não é um economista. Ele é um operador do capital financeiro. Estamos levando a uma situação muito complicada. Aqui no Paraná, nosso Paraná, que é o Estadão, que foi governador três vezes, já assaltaram caminhões de frango fongelado por falta de comida em casa, na estrada de Ponta Grossa. Nós estamos voltando àquela situação, lembra? De assalto a armazéns, a fazendas e tudo isso. Pelo desespero também de uma população que não conseguia ver as suas reivindicações satisfeitas e não tinha como alimentar as famílias. Então, nós estamos indo para o caos. E eu acho que não é a Frente Ampla que vai resolver isso. Frente Ampla, mas era o governo do Lula, o governo da Dilma. Era uma frente tão ampla que cinco ministros da Dilma, ministros da Dilma escolhidos por ela e pelo PT, saíram do governo porque eram senadores e foram para o Senado botar o impeachment da presidente. É isso que é a Frente Ampla. As coisas são generalizadas. Então, eu acho que nós precisamos de uma proposta nacional equilibrada que olhe como o mundo saiu da recessão nas últimas décadas. Como é que a Alemanha saiu da recessão com o Jarmuschka? Depois, o Hitler aproveitou. Isso é aquela boçalidade incrível do nazismo. Como é que os Estados Unidos saíram com o Delano Russo e o New Deal, o novo pacto? Investimentos pesados do próprio Estado e políticas de diminuição da carga horária dos trabalhadores, aumento de salário, por lei nos Estados Unidos. Como é que o Japão saiu desse processo? E o próprio Estados Unidos com Obama, quando a General Motors quebrou, o que ele fez? Estatizou a General Motors. O sistema judiciário puniu os corruptos. Depois, ele devolveu para o mercado privado, que não é função do Estado construir automóveis. Então, nós precisamos de um projeto sustentável, de um projeto que não, do ponto de vista aristotélico, que não seja um projeto extremo de covardia, que é a frente ampla, que não seja um extremo de temeridade, que propunha o que não se pode sustentar na sequência, mas que seja um ato eficiente, um ato meio, um projeto equilibrado que retome o processo de desenvolvimento do país e restabeleça a democracia. E tem que ser um projeto único para o Brasil da oposição. Posteriormente, com a democracia restabelecida, os partidos, então, que se dediquem às suas pesquisas, à elaboração das suas tendências econômicas, sociais e políticas e se apresentem ao povo com escrutínio eleitoral. Nós estamos muito mal, muito mal. É desesperadora e decepcionante a situação. Sem falar com essas bobagens que chamam a atenção, né? Agora esse decotelho aí, o favor do novo ministro da Educação. Roberto, me diga uma coisa. Como fazer um projeto nacional se o presidente da República é a pessoa que mais divide? Ele, desde que chegou à presidência, em nenhum momento ele podia, seria o normal dizer, olha, eu ganhei, fui eleito democraticamente, mas agora sou o presidente de todos os brasileiros. Não, ele sempre quis manter a claque dele, o feudo dele, e o resto é divisão mesmo, é crise em cima de crise, é ataque de tudo quanto é jeito, ataques contra a democracia, incentivo de movimentos, tanto que ele, pessoalmente, participou de várias dessas movimentações em plena pandemia. Como a gente sair disso, Roberto? Como disse o ex-ministro do Bolsonaro, o general Santos Cruz, essa semana, o Bolsonaro está cercado por bandidos medíocres. E eu, por exemplo, se montarem uma frente pelo impeachment do Bolsonaro, eu assino, sem nenhuma hesitação. O Bolsonaro tem que sair da presidência da República, porque ele é absolutamente inadequado. Ele está desmoralizando tudo, desmoralizando o Brasil. O pessoal passa a ter vergonha de ser brasileiro numa viagem ao exterior. Eu fico imaginando aqui. Eu e você estamos visitando um país da Europa qualquer. Daí nos vem falando português. Os caras perguntam, ô cidadãos, vocês são brasileiros? Nós vamos olhar para o cara e dizer, não, não, nós somos portugueses de Lisboa. De vergonha. Não é possível isso, mas... Eu acho que o Bolsonaro tem que sair do governo. Daí me diz, mas vem o meu Mourão. Não, vamos combater o Mourão também. Porque o Mourão também é uma parada pesada. As suas conferências, as suas declarações anteriores, são tristes, são tristes, tristes. É a tal educação dos militares. A educação do Decotelli parece que é a educação de todos eles. Sim, meu Beto, agora como é que ele sai do governo? Porque teria que ser por um impeachment. Que é demorado e você vê que ele foi buscar exatamente aquilo que outros presidentes já buscaram, que é o apoio do Centrão. Que agora, inclusive, está dificultando a decisão sobre a mudança do prazo da eleição desse ano. E em outubro parece a todo mundo que seria uma loucura manter. Mas o Centrão diz, não, só passa se a gente negociar direitinho. O general Augusto Heleno, numa das convenções de Bolsonaro, chegou a cantar. Se gritar, pegar Centrão, não sobra um, meu irmão. Então, como ele sair do governo se, pelos meios legais, não há como ele sair, Roberto? O general Augusto Heleno eu conheci na infância. Ele era filho de um coronel do exército, o coronel Ari Pereira, sujeito extraordinário. O pai dele foi o meu herói da meninice. Ele veio morar em Curitiba e meu pai alugou um apartamento, um casarão que tinha na frente da nossa casa. Então, quando meninos, nós tínhamos o mesmo terreno e vivíamos juntos. O pai dele era o meu herói quando eu era menino. Era um sujeito extraordinário. Nos ensinava educação física, às vezes nos levava à noite para comer o cachorro quente. E eu, pensando no pai, achava que esse Heleno podia ser um oficial de qualidade, um sujeito extraordinário. Quando, de repente, ele disse que a terra é plana, Mário. Disse num programa de televisão que a terra é plana, que não se provou que ela não é plana ainda. E discípulo do Olavo de Carvalho, com aquela bobajada de achar que o Brasil está na mão dos grancistas, e os comunistas, os grancistas italianos, é de uma estupidez absoluta. Tota. Até porque, Mário, comunismo no mundo não existe mais naquela época. Pois é. Não existe mais. Pois é. E eu acho que, voltando à vaca fria, que o nosso projeto de desenvolvimento, que pressupõe o afastamento do Bolsonaro de uma forma ou de outra, tem que olhar o que aconteceu no planeta. A Revolução Russa. Por que ela deu errado? Primeiro a glasnostica, que é o degelo, depois a perestroika, que é a reconstrução. Tudo deu errado, acabou o comunismo na Rússia. Mas, Mário, hoje, a tecnologia militar da Rússia coloca o seu exército no longo do exército americano. Aquilo sobrou. Foi um investimento em tecnologia, em ciência, positivo. A mesma coisa com o Schatz na Alemanha, o Horace Grille e Arno Schatz. Ele impossibilitou, com a recuperação da Alemanha, a boçalidade absoluta do nazismo. Mas ele conseguiu parar o processo do desemprego. E, em 1923, com a indexação da moeda com bolsa de cereais, ele acabou com a inflação. Então, essas coisas têm que ser observadas com carinho. E nós temos que montar um projeto razoável, não muito ambicioso. Você sabe, Mário, que eu sou de uma família de militantes políticos. O meu bisavô era o lugar-tenente do Frei Caneca na Revolução do Equador. O meu bisavô fundou o primeiro Partido Socialista no Brasil no dia seguinte da proclamação da República. Um, porém, era um Partido Socialista baseado nos utopistas russos e em ideias com uma visão mais liberal do Adam Smith e do David Ricardo, dos economistas clássicos. Era um Partido Socialista não marxista, porque o Marx já existia. Mas a sua literatura, os seus escritos não eram conhecidos no mundo ainda. Então, eu tenho essa formação da militância pelo processo civilizatório, o avanço do processo civilizatório no Brasil. E eu acho que nós estamos com o processo civilizatório interrompido por um bando de artistas de circo que se exibem no picadê, divertindo a população, o italiano diverter, desviar do que importa. E, de repente, eu vejo toda a oposição preocupada lá com o Queiroz. Compare o Queiroz com quem entregou o pré-sal, com quem está privatizando a água. Aliás, essa discussão da água ficou interessante, você não acha? Porque o tal Marco da água, ele não privatiza a água no Brasil. A água já podia ser privatizada com leis municipais e leis estaduais. O que ele faz é tornar obrigatório a privatização, acabando com o subsídio cruzado que os milicos fizeram lá atrás de uma forma inteligente. Então, nós estamos completamente perdidos. Isso tudo já não deu certo. Nós estamos numa situação dificílima e indo para um Brasil anárquico pelo desemprego e a impossibilidade das pessoas, pelo seu trabalho sustentarem as suas famílias. Temos que abrir os olhos para isso. enfrentar isso tudo com mais seriedade e deixar sozinho no picadeiro o presidente Bolsonaro e seus bandidos, como diz o Santos Cruz. Eu estou conversando com o Roberto Requião, três vezes governador do Paraná, senador muitas vezes, um grande político brasileiro. Roberto, o que a gente vê na realidade é o seguinte, Bolsonaro chegou ao governo, por essa e por aquela razão, e tinha um projeto para a economia que era o projeto de Paulo Guedes, o posto Ipiranga dele, que veio todo preparadinho pela Escola da Economia de Chicago, tanto que achavam que o Chile era o grande modelo, primeira visita internacional, o Lorenzoni elogiou o Pinochet, o próprio Bolsonaro, o Idem. Agora acontece que a economia do mundo mudou toda, 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 em função da pandemia, inclusive do Brasil. E agora, esse modelo neoliberal, esse chip que ele trouxe na cabeça da Escola de Chicago, ele vai fazer o que com ele, se é um momento que o Estado tem que ser muito maior do que era e do que ele pensava? Como é que ele vai desatar esse nó aí, Roberto? O que você acha disso? Mário, em 1980, o nosso Brasil produzia industrialmente mais do que os tigres asiáticos. Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China. Nós produzíamos mais que os quatro. Hoje nós não produzimos 10% do que eles produzem. Por quê? Porque nós entramos na Guerra Fria ideológica, nos submetemos à economia norte-americana. E hoje nós estamos em outra Guerra Fria, que é a geopolítica. É a tentativa de dominação da economia do mundo, dominação da geração de energia, de minerais estratégicos e tudo mais. E eu acredito que nós somos um país complexo. Já temos um desenvolvimento econômico e industrial em recessão, mas razoável. Nós deveríamos ter um projeto próprio no processo civilizatório brasileiro que nós já vimos avançando. Eu venho de longe, né? Eu sou bem mais velho que você. Eu tenho quase 80 anos. Eu tenho 80 anos incompletos. E eu lembro da minha juventude. Estamos por aí. Então, acumulamos experiência, né? Eu vejo que na minha juventude o Brasil era outro. Ele cresceu. Os militares mesmo. Eram diferentes desses de pijama ou sem pijama que estão no governo do Bolsonaro. Eu lembro do Geisel. O Geisel era um sujeito autoritário, era um fascistão. Mas o Geisel era nacionalista. O coração dele pulsava pelo desenvolvimento brasileiro. É verdade. Apostou na Petrobras. Apostou na Vale. Apostou na Escola de Engenharia do Exército. De repente, você lembra, engenheiro no Brasil era militar. Eu mesmo. Eu fiz CBR. Eu sou milíquo da reserva. Sou aspeof, cabe Roberto Requião. Sou pretenso oficial de cavalaria. Mas onde é que estão esses militares que tinham essa noção? Eu vejo que se transformaram num sindicato, numa corporação. Eles estão com o Bolsonaro para multiplicar o salário com empregos públicos. São três mil de uma hora para outra colocados no governo federal. Nenhuma noção de pátria, de movimento civilizatório. São corporativos. E o corporativismo é a manifestação coletiva do individualismo. Nós estamos muito mal com essa gente. Então, como é que é possível isso? Mas eu não acredito que eles representem os 500 mil militares do Brasil. Exército Marinha e Aeronáutica. Não acredito. Eu acho que é uma cúpula que foi cooptada pelos Estados Unidos, assim como uma parte do Judiciário, do Ministério Público. isso vai acabar com o coronavírus. Eu pego a sua deixa. O coronavírus vai mostrar que existem coisas que devem ser públicas como a saúde pública, senão não se resolve nada. Eu lembro que eles, quando se preparavam para tomar o poder, diziam que o Estado devia se preocupar com saúde pública, segurança e educação. Mas depois que chegaram lá, queriam privatizar a saúde pública, a segurança e a educação. Então, eles deram um jogo ambitioso de acumular dinheiro e se concentrar, esse capital todo na mão de meia dúzia de pessoas muito ricas. O liberalismo econômico faliu no mundo. Faliu na Europa. Faliu asilo no Brasil. E esse pessoal aceitou. Agora, me perdoa, Mário. Eu não acho que a origem disso esteja a que você colocou. Porque Meirelles, Joaquim Levy, e Guedes são a mesma coisa. Uma diferença de velocidade. E eu lembro que a Ponte para o Futuro foi redigida pelo Marcos Lisboa, daquele Instituto de São Paulo, lá onde o Haddad dá aula. Então, é um jogo que perpassa e penetra todos os partidos. Eu vi na campanha eleitoral o Haddad, aqui no PSR, e modificar o programa do PT, dizendo que ele era a favor do Banco Central independente. Independente do quê? Do Brasil, dos interesses do povo e absolutamente dependente dos rentistas e do capital financeiro. Então, nós estamos numa bagunça toda. E sempre que eu faço essa referência ao Haddad, eu gosto de dizer que ele foi um ministro da Educação porreta, é um bom quadro político. Mas é a formação, ele é economista da USP. Esta formação, o que não significa que ele não possa mudar também? Como, aliás, o Lula mudou na prisão. Acho que o Lula entrou de uma maneira, saiu outra. Roberto, e aí, o Paraná e Curitiba, que notícias nos dá aí dos governos estadual e municipal? Como é que andam as coisas por aí? Nós estamos sem governo e sem prefeito. O Rafael Greca, mais, já trabalhou comigo no meu gabinete no Senado, quando eu fui senador. Ele não é bobo, porque ele é insensível para causas populares. A gente não tem muita relação com o povo trabalhador e o povo pobre. E o Ratinho é um zero esquerda, ele não existe. Nós estamos sem governo e sem prefeitura do ponto de vista dos interesses populares. O Greca ainda é apetrechado em algumas coisas, ele sabe que é uma cidade. Ele se formou no nosso IPUC, Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba, é engenheiro, ele sabe asfaltar as ruas do centro e tal. O que ele não tem é a sensibilidade para tratar a cidade como um todo, holisticamente. Agora, já o Rato, ele não sabe o que está fazendo lá. Nós estamos completamente abandonados, tanto que o raio da pandemia está crescendo estupidamente aqui. E eles estão liberando tudo, liberando igreja, liberando shopping center, e depois não sabem por que avança a pandemia. Nós estamos sem comando. E eles são muito sensíveis a pressões de um grupo evangélico, de um grupo de donos de bar, de um grupo de proprietários de shopping center. Eles não pensam e não agem com base científica na segurança da população. Mas aquela politicazinha miúda, de políticos medíocres. Pois é, infelizmente, né? Roberto, muito obrigado, viu? É sempre muito bom. Adoro conversar com você, ainda mais agora que a gente tanto tempo não se encontra pessoalmente. Eu estou entrando aí em sua casa, você na minha, esperando que essa pandemia acabe para a gente poder se abraçar e conversar muito mais. Um grande abraço, muitíssimo obrigado para você, Roberto. E, Mário, eu acho que o que nós temos que fazer é isso que fizemos agora. Colocar as nossas ideias para serem consideradas, aceitas ou rejeitadas. Mas para criar uma consciência popular que nos leve, daí, do ponto de vista que o Augusto Heleno estremece e tem febre, do ponto de vista do grande-se, intelectuais orgânicos formulando propostas, sentindo o que o povo serve. Quadros médicos, médios entendendo a proposta e militantes que são os atingidos pela crise econômica militando junto. Que daí nós vamos ter uma proposta sustentável nacionalmente. Moderada, modesta, não a dos meus sonhos. Nós temos que ter uma proposta eficiente, o ato meio aristotélico. E a maneira que nós temos para fazer isso fechados em casa, eu e você, e todo o Brasil, é esta televisão. Nesta nova maneira que você introduziu agora, utilizando a conversa com imagem. Um abração, Mário. Grande abraço, Roberto. Grande figura. Gosto muito e admiro muito você.